Campeonato Brasileiro da Série B em 1º, Bragantino 26, em 2º, Paraná 22, em 3º, Atlético Goiânia 21, em 4º, Sport 21, East Subirig, 1º, Parcerado Brasileiro 2020, em Guento, Botafogo de São Paulo 20, em 6º, Londrina 20, em 7º, CRB 19, em 8º, Ponte Preta 19, em 9º, Curitiba 19, em 10º, Figueirense 18, 11º, Cuiabá 16, 12º, West 16, 13º, Operário do Paraná 15, 14º, Brasil 14, 15º, Criciúma 3, 16º, Vila Nova 11, Cairi, 1º, Parcerado do Brasileiro, 1º, 17º, Vitora 10, 18º, São Pedro, 9º, 19º, Guarani, 9º, Jardim, América Mineiro, 7º.